Música O Psycusp é um evento que serve para coroar o trabalho desenvolvido pelos alunos de iniciação científica da escola. A gente considera que o trabalho de pesquisa é uma pirâmide. Então, os alunos de iniciação científica são as sementinhas, são aqueles que a gente precisa regar para que durante esse percurso deles na iniciação científica, eles possam se encantar com a atividade científica, se encantar com o processo de fazer experimentos, fazer medidas, fazer análise das medidas, tecer conclusões a partir das medidas e que eles aprendam um pouco o método científico. Desse modo, eles ficariam preparados para uma futura carreira científica, se eles assim o desejarem. Música A USP é a melhor universidade da América Latina, que foi ranqueada, pelo menos nos últimos anos, nessas posições. Esse ano a gente teve a honra de estar entre as 100 primeiras. Isso se deve aumentar, alargar as fronteiras do conhecimento, que é a atividade de pesquisa. Enfim, apesar da grande importância que a USP tem em formar massa crítica para o mercado de trabalho em todas as áreas, esse lado de abrir a fronteira do conhecimento é algo absolutamente indissociável da USP desde a fundação dela. Então, a iniciação científica é um tijolinho dentro dessa atividade de pesquisa e inovação. Música A principal mudança que a gente fez em relação ao ano passado foi a gente agregar os trabalhos de uma mesma área em uma mesma sala. Antes, a gente colocava trabalhos de um mesmo departamento em uma mesma sala. E a gente quis fazer essa mudança porque ela representa melhor a transversalidade entre áreas que existem na escola, a multidisciplinaridade entre áreas que existem na escola, porque essa escola é muito grande e é importante que todo mundo conheça o que está acontecendo nos outros departamentos. Música Esta é a razão pela qual a gente organizou o CICUSP esse ano de uma maneira um pouco diferente, por áreas temáticas e não por departamento. Então, o meu recado é que os alunos aproveitem, vejam todas as possibilidades que eles têm, se engajar em grupos de extensão, fazer iniciação científica, conversar com os professores para se engajar em projetos de pesquisa. Música 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 Música